Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Rogério Almeida Chaves. Pessoal, antes de dar prosseguimento ao vídeo, eu quero deixar uns recadinhos aqui bem rápidos como de costume. O primeiro recado é, curta o vídeo, é importante a sua curtida. E quanto mais curtidas tiver esse vídeo, mais o YouTube estará divulgando o conteúdo desse vídeo, fortalecendo o canal. Conta com seu apoio, dê o like. O outro recado é, se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. Que assim que novos vídeos foram publicados, o YouTube estará te avisando. Aqui no canal tem assuntos sobre filmes, séries, shows, livros, revistas, HQs e de vez em quando dicas de game e tecnologia. Pessoal, dados e recados, vamos dar prosseguimento ao vídeo. Olha, eu fiz umas compras aqui na Amazon e na Shopping, de alguns produtos, e vou estar aqui abrindo o pacote aqui, nesse momento aqui, junto com vocês. Vamos começar aqui com a Amazon, né? O pacote aqui, chegou essa encomenda pra mim aqui. Vamos abrir o pacote e ver o que que veio, né? Eu acho que é um DVD, tá? Ó, mais uma vez aqui, tem que cortar mais uma vez, tô cortando. E aqui, o pacote da Amazon, ele veio o Godzilla 2, o Rei dos Monstros. Pessoal, eu não vi esse, eu assisti o Godzilla, Godzilla vs. Kong, mas eu não sabia da existência desse filme. Por acaso eu descobri e vi que o filme tava disponível na Amazon e resolvi comprar aqui pra completar minha coleção Godzilla. Filme distribuído pela Walger, né? Vou assistir e conferir esse filme. Depois eu vou abrir aqui, e aqui chegou, né pessoal? Demorou, mas chegou muito aqui, eu tava esperando essa encomenda da Shopping, que veio lá de Campinas, São Paulo. Vendedor lá de Campinas. Aqui. Uma compra que eu fiz aqui. Colocou aqui uma caixinha. Os dois produtos. Aqui. Dois filmes aqui. Dois DVDs, né? Temos aqui um filme aqui com Steven Seagal. Nico Acima da Lei. Que é a capa lombada e o verso. O filme aqui. Tem uma arte interna, o disco. Esse filme que tem aqui a opção de áudio em português, pessoal. Eu tenho o Blu-ray desse filme, mas é somente em inglês e legendas português de Portugal, porque é importado. E aqui um clássico, pessoal, do Clint Eastwood. Aqui. Clint Eastwood, Charles Sheen, Raul Julia, Sornabraga e Rook. Ou um profissional em perigo. Um clássico aqui dos anos 80. Está aqui a capa lombada e o verso. Dois DVDs aqui. Adquiridos no Shopping. Aqui. Uma cartinha da Shopping. Compre direto. Vem com a gente para o Shopping. Dá um show nos vampiros. Não pague mais caro. Frete grátis. Tal. Não sei o que. Descontão. Então, aqui uma mensagem aqui do vendedor, da Shopping. E aqui, pessoal, os filmes aí para coleção. Bem legal. Aqui uma declaração do correio. O que é que realmente é aquela declaração de conteúdo. Está aqui o que veio. Declaração de conteúdo. E aqui, pessoal, foi essas as minhas aquisições agora. Nesse mês aí de fevereiro. Ok? Então, vídeo rápido aí. Só do unboxing aí, das compras. Quero desejar aos amigos e amigas um forte abraço. Pessoal, lembrando o seguinte. Eu falei no vídeo passado aí, anteriormente, que eu vou estar fazendo sim a promoção aqui no canal, sorteando o Blu-ray, o Homem de Ferro. Eu vou estabelecer umas regras do sorteio e vou preparar em breve o vídeo aí do sorteio aqui no canal. Aguarda aí que vai ser bem legal. Ok? Quero desejar aos amigos e amigas um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.